Quero ver quem descanse os caras que mandam a mocha que essa noite prova embora do céu A voz não me acha confortável, eles não pra dizer que assim quero afastar a revolução de mim O amor tem que me provar, Deus não me precisa, ando na mesma galéia de Jesus O que desejo se já abraçar, estou de rodeio, onde é que vá Mesmo com todas as minhas imperfeições, Deus quer me usar A voz não me acha confortável, eles não pra dizer que assim quero afastar a revolução de mim A voz não me acha confortável, eles não pra dizer que assim quero afastar a revolução de mim As minhas imperfeições, Jesusく12 Atos que eu vá e os césundia. A voz não me acha confortável, eles não tem quebrar, eles não tem quebrar Na camisa e na caixa eu vou me enxugar É sequer um passar na reposta O amor que mudou, né mesmo que precisa Monto na festa, banqueira de Jesus É o que me quer dizer, diz que é a nossa O estado de morrer no mundo, de terra o mar Que o resto não me comprou pra as mesminhas e meios Deus quer a posição Deus quer o peito do céu 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 E a terraça é assim, Jesus fez o que eu fiz E eu fico, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto... Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto E eu sinto, eu sinto Você também, pode experimentar Você pode? Pode, Smir Está difícil Deus, quer fazer Você avançar Vem, você também pode experimentar Deus quer fazer você avançar Explodindo, diz pra vocês aí Eu vou ser 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 Amém!